Batista, o que é aqui, hein? Bem, então agora é assim. Esta é a primeira parte, que é a parte do porco, as entradinhas. Vocês, para começar, morcela tradicional acompanhada com milho e laranja, o chouriço de carne, o entrecosto do porco ao qual nós damos o nome de turrismos de cabinho. Ah, turrismos de cabinho, estás a ver, não é turrismos como a gente chamou de turrismos. Pois não. Como vocês estão a ver, é um entrecosto derretido nas panelas de ferro, mesmo como se fazia antigamente. A acompanhar bolinhos de milho, que é um pãozinho feito de farinha de milho escaldado e depois fritos, que se deve sempre pegar com a mão, devido a ser um pãozinho. Este é feito com carne de porco e batata doce. O nome do prato é molho de fígado. Porquê? Porque leva um pedacinho ou dois de fígado, é muito fácil de remover e se vocês não gostarem, não deixe sabor algum à preparação do prato. Tem isso agora aqui, aqui. Vamos ao alcatra, que é o mais tradicional. Alcatra. Isso é confeccionado, porque nestes alguidares mesmo, levo a carne, vinho de especiarias e depois vem ao forno de lenha de 4 a 6 horas a depicar com ele. 4 a 6 horas, sim. É o prato mais tradicional. A acompanhar a massa sobada, que é um pãozinho doce a acompanhar em alcatra, que geralmente se coloca no fundo do prato, a carne por cima e depois um bolho. É certo. Este aqui é o doce. O famoso doce de vinagre, doce ou pudim de vinagre. Pudim de vinagre, doce ou pudim de vinagre, sim. E as donas de meles, que é o doce mais tradicional de todos cada irem. É feito em homenagens a minha dona de mel e a minha dona de mel e a minha dona de mel. E a minha dona de mel e a minha dona de mel, a minha dona de mel e a minha dona de mel. Paria de milho, sim. Canela, azúcar, oce. Olá, muito bem-vindo aos Açores. Destas não tem a porta. A desta está para parir. Esta, nesta. Os Açores. Vão ver? Tanto a limpeza, tem que fazer limpeza. Aqui, estes bezerrinhos. Uuuuuh. No caminho encontramos aqui a minha igreja. Estão a ver o que é que nos faz impressão, a nós. E agora um obstáculo habitual aqui. Temos aqui mais um império. Olá, meus amigos. E cá estamos nós. E diretamente dos Açores. Parol da ponta. E pronto. Então sim, o que é que achou? Não te esqueça de adicionar o canal Almas Adventures. E mais um vídeo de comida. Viemos aqui agora à Tichoa. Restaurante típico. Vamos comer o quê agora? Vamos comer um menu de degustação. Que inclui morselas, chouriços, torresmos, entrecostes, acompanhado com batata doce. Milho panado. Olha, agora é para que acabou-se. Milho panado, frito, laranja seguido. Laranja. Sim, vamos lá ver. Laranja, isso é outra história. Vamos lá aqui. Tichoa. Aqui na ilha terceira. Os Açores. Aqui na ilha terceira. A gente vai entrar. Duas pessoas. Olá. Sim, senhor. Ora, qual é que é que é que é este lado? Deste lado? Sim. Este lado está reservado, não é? Está a verdade. Pois está. Podemos ficar daqui. Vamos a ver. Sim, ficamos aqui. Ficamos aqui neste lado. Vamos lá ver. Aqui deste lado já de ver para mostrar muita música. Já vai ver problemas com essa música. Pode ver aqui. Já sabe até que vai escolher, não é? O que é que é este casal? É que a gente vos traga agora para entrada pão e queijo. A gente, pronto, vim aqui por... Vocês têm uma linha de andar. Jesus. Não veio aqui para ver a gente, Sérgio. Viver a gente. Eu vim aqui porque a gente só para ver vocês. Ontem estava deixado. Já é a segunda vez. Já estávamos cá ontem. Estava fechado, pronto. É, os domingos enfriados estão abrindo. Pronto, pronto. E depois estava a ver as críticas no internet. E disseram para vir aqui. Pronto, a gente, viemos aqui ver o que é que realmente está... Então, vocês têm que fazer tudo que a gente mandar. Sim. Então é a ideia essa. Pôr a mesa, lavar a louça. Isso. E podemos ficar à vontade. Não, então sim. Podem ficar à vontade. Podem ficar à vontade. Isso pode brincar. Eu tinha visto, não sei, no menu de degustação. Uhum. É nós, à quinta-feira, o nosso menu de degustação é hambúrgueres, pisos e cachorros. Os meus dois. Acá, 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 acá. Não são esquisitos. Estou a brincar. É isso. É isso. É isso. Não, eu percebi bem. Não, ela está a brincar. Não é o que disseste. É, sim. Ela está a brincar. Eu quando falei, entendei falar rápido que era para ser convencente. Sim, mas eu percebi que era a coisa. Uhum. Queríamos ir assim a menu de degustação. É, a menu de degustação para mostrar um bocadinho tudo que é tradicional. Sim, tudo que é tradicional, sim. É. Vem um bocadinho desta parte toda tradicional de cá. da morcela, da linguiça, dos turismos, que é o intercosto de porco, dos chamados morto-fígado, que é o morto-carne com batata-doce. Sim. É um bocadinho regional. Fica até as eras e meia por pessoa e vocês queriam um bocadinho tudo. Sim, um bocadinho tudo, sim. Sim. Querem aqui tragar alguma coisa para a entrada? O pão. O queijo é da graciosa. O queijo é da graciosa. O queijo é da graciosa. E foi acompanhado com o doce de Zé Nanás, que foi de cá na casa. Pois não sei. Não sei. Pois não conseguimos comer a comida. Pois já não conseguimos comer a comida. Pois é. Não é melhor. É melhor não só por causa. É melhor que não por causa. Não dá para uma coisa a gente comer. É para comer com a mão. Para comer com a mão aqui. Isto é igual o quê? Hummm. Muito bom. Está batata doce, não é? Não. Não o quê? Pão? Pão doce. Pão doce? Mas está bom. Vais com a batata? Tu tens com isso com a carne. Ah, pô. Hummm. Não. Está com este. Esta é com este? É que está com este. Ah, está tudo dividido por partes. Pois é, mas no degustação. Temos as divisórias. Estão vendo aqui as divisórias? É. São três partes. Uma, duas, três. Cada uma com a sua parte. Esta é com esta. Mais uma com esta. É porque está. Mais uma com esta. Vai apontar. Máquina vai para baixo. Hummm. Hum. 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 e para isso, os buracos estão tão bom. É porrasmo. Também... Perinha. Muito boa. Muito boa. Muito boa. Aqui também tem porco. E se eu colo, vamos... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deu aqui, olha. o que é só para isto é só para esta eu vou montar para todo mundo e depois com a mãe pequena para as maiores a hora gostas e isso eu gosto é que lhes torremos Este negócio é da cozinha sendo andado debaixo e o elevador está mais super, mas... Já cozinha aí embaixo? É. Aí nunca dê. Aí fica de qualquer coisa. Corta, sabe? Você me já copou até a parte seu aqui? Está muito sal, Guilherme? Eu gosto de misturar esta preta. Você gosta de preta? A menina não previa em canada. Acho que é boa, Guilherme. Parece que hoje não vou comer nada. Vai ser super casco contigo. E as pás de frango. Muito bom. Pois que a gente seja. Pois que a gente seja. Muito bom, Guilherme. Muito bom, Guilherme. Essa é a cuba para tudo. Vamos lá para todos. Aqui o molho. É a cuba. O que dá para todos. Pronto. Vamos lá. Aqui. Aqui. A batata doce, a batata doce, e aqui a carne, porque vi arama de batata doce, antes que vi arama de batata doce é nos quentai, está muito terrinha também, se faz doce. Então família, está com sabaria, como é que é? Tem um cabelo, a carne está boa, está muito boa. Já por baixo aqui, veja se é bom. Onde é que fica? É isto? Não. É isto. Ah, está aqui o outro pedaço. Vou provar o filho É bom Tá terrinho isso aqui, filho Tá terrinho, tá terrinho Eu amo isso Vamos lá. Vamos provar a última parte. É bem pão, parece que o meu tipo pronto. E a laranja que eu disse estava a dizer, estava a ser caixada de laranja. Já está aqui a laranja. Para não comer tanta gordura. Está bom. Tem um forte sabor. Forte sabor. Sabor intenso da linguiça. Sim, sim. Supostamente está. Está bom. Não queríamos. Não está com a família. Está com a carne. Está com a carne. O que é que se passa? Olha o António Manoel. 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 O que temos no final? Olha o António Manoel. Vamos a Alcatra. Alcatra? Alcatra. Isso é confeccionado. Nestes alguidares mesmo. Levo a carne, vim de especiarias e depois vai ao forno de lenha de 4 a 6 horas. É o prato mais tradicional. A acompanhar a massa sobada que é um pãozinho doce de acompanhar em Alcatra, que geralmente se coloca no fundo do prato a carne por cima e depois um bolho. Acerto. Obrigadinho que está. Mas é só isto. Não dá muito um ataque de coração. Atenção. Vamos lá abrir aqui. Até com o pãozinho. Estão no fundo. Vamos meter aqui os partidos para facilitar. Enquanto é um amante que está fechando os partidos, a refúgio de ao Coutinho. E como é que está no fundo do cão, A gente está no fundo do cão, a gente está no fundo do cão. É um pedaço do cão, eu não tenho um pedaço do cão, mas não tenho um pedaço do cão, Não tem um pedaço do cão. Achei-lhe a porco, não é? A porco? A vaca! A vaca, a vaca... Pois isto aqui é uma terra de vacana. E aí, Deus! O que está lá? Né? Não tem, não é? É, não, não tem, não. Não tem, não... Querido, deixa... Boa noite. Durante-se na boca. Muito bom! Os caras que estão aqui, para entrar aitar pão e queijo, que seja reina graciosa. Obrigada. 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 Agora temos aqui o material. Este aqui é o famoso doce de vinagre. Doce ou pudim de vinagre. Doce ou pudim de vinagre, sim. E as Donas Amelis, que é o doce mais tradicional de todos cada ire. Feito em homenagens da minha Dona Amelis e o mal que sentiam com a Zela Casteiro. E ele é feito o quê? Com doce de Dona Amelis? Esse aí é feito com farinha de mel. Farinha de milho. Farinha de milho. Farinha de milho, sim. Canela, azúcar, arroz. Está ok. Ainda está a acordar, hein? A Lucila já foi a provar aquilo. Mandar a mela. Olha que eu estou com este. É um caninho. Só um bocadinho. Para ver se não tem nada a ver com o outro este. Este é muito melhor. Um bocadinho. Um bocadinho. Um bocadinho. Um bocadinho. É mais doce. É muito doce para ela. E agora... Enrola-se assim um bocadinho, mas é muito bom. Olha lá, apoderou-se de doce. Doutor, só mais esta que tu és boa, o resto é para mim. Pronto, o resto é meu. Também. Pega lá o multibanco e pronto, chegámos aqui ao fim, da Tichosa, restaurante típico. Temos aqui a conta do restaurante, hora de 30.30, como estão a ver, os preços. Restaurante da Tichosa, que vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo, vejam outros vídeos de comida que fizemos aqui, obrigado por assistir. Vejam todos os vídeos dos Açores e do Continente também, para de breve. Vocês querem que vão querer? Bebida? Sim. Coca-Cola. Não me fumo tudo? Não me fumo tudo. Isto é... Ele disse-nos que veio aqui para ver a gente. Ah, porque eu estou a dizer que eu estou a falar. Foi, foi. Por isso agora... E depois vou para lá, para não ter saudades, depois que tenho que ver o filme. Mas aquela senhora, se calhar, vai concordar comigo. Eu acho que eu menti a gente. Eu estou para a turma de tudo e mais a uma coisa não me lembrei. Calma, calma que eu vou arrascar uma cerveja. A gente tem que fazer uma ideia para ver. Coca-Cola. Coca-Cola, só. Eu só vi a Coca-Cola. Ela acaba... Ela gosta de sangria em isso, não sei se ela... Não, não sei se ela... Não queres vinho? Não. Tem duas Coca-Colas? Claro, tem duas Coca-Cola. Sim, desculpa. É miúdo. E estes doces, o que é que deixa este? Este é de vinagre. Ah, o de vinagre, não é? E aqueles ali? É as Donas Amélias, mas falta o açúcar. Ah, é as Donas Amélias? Ah. Ainda não estão branquinhas, porque elas não ficam sempre assim tantos corinhos. Ah, ficam postos para dar um... Sim. Assim é o original da Dona Amélias, antes do açúcar final. Ah, está bem. Uma lagueta, não. Vamos levar isso. Mas eu vou levar um pouquinho de desculpa até bem. Não vai ser possível. Porque eu digo uma vez que ela ficou mais pequena. É destas reservas grandes. E ela ficou um pouquinho mais pequena e o bom. Vamos levar uma daquela desculpa até bem. Já se vê. Tem que ver a de uma lagueta, não. Ok, aqui. Está bom. Está bem, senhoras. Está bem, até amanhã e tarde. Ainda faz as pessoas do continente virem cá todas. São as pessoas do continente virem cá todas. Se inscreva no canal. 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 Can you talk?